Ação! Tchau, tchau. 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 Tenente Coronel Begamaschi, guarda de honra pronta para a revista. Tchau. 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 ser adota do Brasil sozinho. Mas sempre tendo em mente os ensinamentos que eu aprendi nessa academia, como se fosse um elemento do comandante da patrulha. Levei avante aquele propósito e resolvi ter como lembro aquilo que não é comum no meio político, a verdade. Adotei uma passagem bíblica de 1.8.32. E pois éis a verdade e a verdade vos libertará. Essa liberdade nos libertou. Quis Deus que acontecesse uma série de fatos ao longo dessa nossa dança. Aqueles que não têm qualquer compromisso com a democracia e com a liberdade, tentaram abreviar a minha carreira. Não conseguiram. Renasci de juiz de fora. E se estão aqui, primeiro é porque Deus assim o quis. E depois, eu tenho as mãos de muitos de vocês. Confiaram mesmo a presidência da República. O meu sonho no momento é entregar para aqueles ceder o Brasil melhor do que eu receber. Aspirantes, o que eu tenho a dizer a vocês, por tudo que vocês passaram por aqui, o que vocês tem, os momentos, as dificuldades transformadas, noites sem dormir, fortes e sacrifícios, isso prova que para cada um de vocês, não existe obstáculo. Vocês podem, vocês vencerão, vocês levarão o que aprenderam na academia. Valores, família, agrotismo, consideração para os quatro cantos do nosso querido Brasil. Vocês são sangue novo da nossa pátria. Nós confiamos em vocês. E nós todos, povo do Brasil, confiamos nessa derrotada que está aqui. Ninguém salvará esse país sozinho. Cada um de nós tem que se empenhar, se sacrificar, se sacrificar por sua pátria. Ninguém tem o que nós temos. Falo sempre sobre Israel. Olhe o que eles não tem que eles são. Agora, para nós. Olhe o que o Brasil tem e o que nós não somos. Nós chegaremos lá. Nós juntos cresceremos. Amém. Amém. Jovens aspirantes de Nações Amigas, hoje se formando da Angola, Goiânia, Honduras, Namíbia e Paraguai. Paraguai. Parabéns a todos vocês. Militar das Nações Amigas e especial da nossa América do Sul. Nós não descansaremos enquanto todos os países irmãos não respirarem democracia e liberdade. também, país irmãos, que os nossos povos não se deixem persuadir ou iludir pela facilidade. A democracia e a democracia e a liberdade é o nosso oxigênio. Brasileiros, aspirantes, familiares, amigos, estou muito feliz de estar aqui. mesmo ciente. É enorme responsabilidade que tenho ao lado. Mas eu tenho uma grande pessoa que me dá uma força enorme. A minha família e a minha esposa Michelle aqui presentes. A todos aqueles que forem crochê e famílias que sejam felizes. Nós, sozinhos, não te daremos a louca nenhuma. A todos vocês. Eu muito obrigado. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. A grande pessoa que não merde. Amém. 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 Amém.